Olá pessoal, quero lhe apresentar aqui mais uma planta aqui da Mata Atlântica, ok? Vamos à planta. Aqui nós temos a ortiga, ortiga mansa, ok? Dá uma olhadinha aí, para você poder identificar. Vamos observar bem as folhas. É a ortiga mansa. Ela é muito usada para queda de cabelo, fazer banho, para lavar a cabeça. Ok, dá uma olhadinha na ortiga mansa. Observa aí bem, para você poder identificar. As folhas aí por trás. Da ortiga mansa. Algumas folhas maiores, outras menores. Ok, aí fica aí, algumas dicas dessa ortiga. Serve para queda de cabelo. E também é boa para diurese. Fazer um chá aí para os rins também tem benefícios, ok? Vou deixar as maiores informações lá na descrição do meu canal. Na descrição aí desse vídeo do YouTube aí, eu vou deixar maiores informações, ok? Então está aí a ortiga mansa.